E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Quarta-feira, mais um vídeo da nossa pequena vila medieval. Mais uma vez, eu estou bem gripado, tá? Desculpa pela minha voz, vocês vão ver que eu vou estar bem fã e vou dar umas fungadas durante o vídeo, mas isso faz parte, não reparem. Pôr do sol... não, mentira. Nascer do sol ao nosso fundo, mais um dia, começando nessa nossa pequena vila. Uma mudança que vocês podem ver já, ó... Meu jogador está animado, tá? Eu sei que ainda tem uns bugs na textura que eu tenho que corrigir, tá? Mas voltei para a versão 1.7.2 em vez da 1.7.5. Por quê? Porque eu não tinha o arquivo do servidor e eu quero jogar um pouco com a Mirelle aqui, eu quero que ela me dê umas mãos e quero que me ajude dela em algumas coisas aqui e eu não vou conseguir fazer isso na 1.7.5. E também fiz isso porque eu lembrei do player animado. Lembrei é bom, né? Cebolinha na história. Lembrei do player animado e teve um inscrito que me deu uma dica. Na verdade, ele deu a dica para usar no Maw Creatures, que é o Better Horses, que usa a mesma API de animação do Animated Player. E eu botei aqui para testar e achei bem legal e resolvi deixar, tá? Não vai fazer diferença para vocês que estão assistindo, porque é só correção de bug interno. Eu sei que a 1.7.2 é a mais bugada, tem o problema da porta, tem o problema da cama, mas nessa textura a diferença é pequena. Não vai atrapalhar muito vocês. Bom, três coisas para mostrar para vocês. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais rápido. Está vindo o pessoal aí para arrumar o ar-condicionado. Vamos entregar a mesa, vamos entregar a móvel hoje. Então, eu estou correndo para tentar gravar esse vídeo antes deles chegarem. Como vocês devem ter visto já no nosso Facebook, na fanpage, eu publiquei a fotinha da ponte. Primeiro spoiler do vídeo de hoje. O que vocês acharam? Muito legal, né? Muito legal mesmo. Teve gente que perguntou, ah, você vai fazer tutorial. O problema é que eu monto e desmonto tantas vezes isso aqui, que se eu for fazer um tutorial montando e desmontando, vocês vão me xingar. Porque eu monto e falo, ah, não gostei. Eu vou lá e tiro metade das coisas, aí mudo tal coisa. Ah, não gostei, mudo tal coisa. Até que eu chego num ponto certo. Eu teria que fazer primeiro uma ponte para depois poder fazer um vídeo. E isso demoraria mais tempo. Para a gente que faz série todos os dias, fica um pouco complicado. Mas como eu falei, periodicamente eu vou botar um mapa para download. Vocês podem ver, dá uma pausa aí. Ó, ó meu nariz flungando. Vou mostrar os detalhezinhos aqui. Caso vocês não consigam, eu faço uma pontezinha lá do lado e mostro para vocês como eu fiz. Mesma coisa com a casa de dois andares. Ó, tem coisa nova lá no fundo, mas isso é para daqui a pouco. Ponte construída. Já tenho aqui uma área aplainada. Vou fazer uma outra construção. Não, não será o castelo, tá? A construção vai se estender aqui para cima e deve subir mais para cá. Ou para lá, não sei ainda. O castelo vai ser em outro lugar. Vou fazer sim um castelo, mas tudo no seu tempo. Muita gente deu muita dica boa de muitas coisas para fazer. O pessoal falou em fazer um moinho de vento. Está aqui em cima. Mas eu já separei essa área aqui embaixo para fazer um moinho d'água, tá? Eu vou aproveitar aqui o rio. Eu vou botar uma cachoeira aqui. Eu não sei se vai ser desse lado ou desse. Isso aqui vai ser uma plantaçãozinha de trigo, como eu tenho lá do outro lado. Mas eu vou fazer um moinho d'água. E quero fazer algumas outras coisas também. Mas isso é plano para mostrar em outro vídeo. Vamos mostrar o que já está feito. Passo 1. Ponte. Com a ponte, vai nos abrir um horizonte novo para uma nova construção daquele lado também. Passo 2. Está aqui atrás de mim. Casa do Ferreira. Lembra muito a casa do Minecraft, né? Só que não. Olha só. Eu fiz uma casa de ferreiro bem estilizada aqui. Eu peguei uma base do Jari Craft, tá? Como eu já falei, há muitas coisas aqui. Eu estou olhando vídeos de outras pessoas e estou pegando como base. Não estou fazendo 100% igual. Estou fazendo minhas alterações. Mas eu nunca vou fazer uma construção e dizer que é minha, tá? Epa! Epa! Tinha uma escada aqui. Pronto, resolvido. Eu nunca vou roubar nada de ninguém. Como tem gente que eu sei que faz. Que faz as construções e diz. Ah, isso aqui é meu. Não, não é meu. Eu vi alguns vídeos, tá? Eu falei e deixei isso bem claro no primeiro episódio. Na descrição fala os canais que eu sempre olho. Eu olho muito os vídeos do VFolder. Olho o Jari Craft. Olho o Jamsie Boy. Tem outros também. Uma infinidade. É difícil de se lembrar do nome de todo mundo. Mas eu vejo muita coisa medieval lá. E tenho como base e tento fazer algo semelhante. Aqui dentro tem uma pequena área de armazenamento. Nosso brasão lá de armas. Duas espadinhas. Aqui temos lava. Todo ferreiro precisa de aquecer bem o ferro para poder forjar. Aqui temos uma bigorna customizada. Olha só que legal ficou. Fiz com um tijolinho do Nether. Essa aqui é a escada do Nether invertida. Aqui tem meio bloco. Aqui tem a bigorna tradicional do Minecraft. Mesinha de trabalho com uma picareta. Meu nariz está incomodando. Como eu falei. Não reparem. E aqui em cima uma área de depósito também. Tem que dar um pulinho para subir na escada. Baús, mesa de trabalho. Fiz aqui como o pessoal tinha pedido. Com cerquinha em vez de vidro. Eu vou fazer assim. Eu gosto do vidro na construção. Mas quando forem essas coisas que não forem casas fixas. Serem áreas de trabalho. Eu vou usar cerquinha. Agora em casa a casa eu vou continuar usando vidro. Que eu acho mais legal. Mas é de gosto de cada um. Como eu falei. O mapa vai estar para download. Quem quiser depois fazer alguma alteração. É só alterar. Não tem problema nenhum. Aqui embaixo do baú. Vamos copiar um baú. Eu tenho o glowstone. Que o baú é um bloco transparente. Então fica iluminado. E aqui eu também tenho o glowstone. Coberto com alçapão. Para dar uma disfarçada. Para fazer a iluminação. Lá em cima eu fiz com tocha. Aqui temos uma fontezinha de água. Lembra que os ferreiros vinham com aquelas espadas quentes. Botavam na água. Para resfriar e poder forjar direitinho. Então. Está aí. A casa do ferreiro está feita. Aqui do lado. Provavelmente eu vou fazer uma igreja. Não sei ainda. Vou ver. Com o tempo. Eu tenho que ver. Eu estou começando a fazer um muro. Mas aquilo é assunto para depois. Eu fiz aqui diferente. Eu fiz com. Segui a construção da linha do tronco de carvalho. E eu botei aqui madeira de pinheiro. Para ficar diferente. Usei aqui aquela minha textura de pedra. Na verdade isso aqui é argila tingida de cinza. É esse bloco aqui. Que nessa textura tem isso aí. Fica uns tijolinhos bem bacana. Para dar um. Um efeito diferente em nossa fornalha principal. Essa é a segunda novidade de hoje. E a terceira. Porém não menos importante. Está lá. É o nosso celeiro. Abemos celeiros. Olha só que legal. Aqui eu inverti. Lá eu fiz o teto com madeira de carvalho. E as tábuas de pinheiro. E aqui eu fiz ao contrário. Eu fiz o teto de pinheiro. Opa. Olha o grife. Olha o grife. Não é essa madeira aqui. Copia. Muita gente perguntou como é que eu fazia para copiar o bloco. No criativo. Se vocês estiverem olhando um bloco e apertar o botão do meio. Vocês vão pegar direto. Aqui era um bloco de grama. Vem aqui. Aponto para grama. Botão do meio. Estou com grama na mão. Muito simples. Isso é muito útil. Ajuda bastante. Tanto é que eu já botei uma história aqui de tábua de eucalipto para fazer a base. A base eu fiz de eucalipto que nem eu fiz nas casas. Madeira de eucalipto aqui. Então eu fiz ela toda de eucalipto. E em cima eu fiz branca com lã. Aquele bloco que eu falei que é a lã cinza dessa textura. Que eu vou... Na verdade não é dessa textura. É da John Smith. É dessa textura quando é como... Eu não sei. Eu sei que eu fiz umas alterações. Muita gente pediu para mostrar como é que eu fiz a textura. Como é que eu instalo a textura. Eu não vou conseguir fazer para esse episódio por causa da correria. Mas para o próximo eu mostro para vocês como é que eu fiz isso tudo. Aqui eu fiz uma área para cavalos. E aqui eu fiz a nossa área principal de um celeiro. Que é justamente armazenamento de feno. Tem dois guindastes aqui para buscar feno. Botei bastante feno ao redor. Olha lá. Agora sim é pôr do sol. Eu não canso de olhar. É muito bonito. Olha só. Olha que legal. E tem gente que não gosta de shaders ainda. Fala sério gente. É muito legal. Muito legal mesmo. Vamos entrar aqui então. O que eu tenho? Três slots. Eu tenho dois cavalos e um burrinho. Tá? Aqui a iluminação. Eu fiz com glowstone. Com o mesmo esquema. Ó. Alçapão. Glowstone lá embaixo. Alço apontável para não ficar tão a glowstone aparecendo. Botei aqui um caldeirão com água. Comida, feno. Pelo menos eles estão presos. Mas estão bem alimentados. Ninguém pode reclamar que não estão. Tá? Aqui eu fiz mais um depósito de feno. Aqui a gente sobe para o nosso mezanino. Tá? Ó. A gente sobe por essa escadinha aqui. Temos aqui mais depósito de feno, baús e aqui nós temos o guindaste do fundo. Traz aqui, joga para dentro e faz todo o armazenamento. E aqui eu fiz uma outra torre de armazenamento, tá? Aqui embaixo eu usei a mesma coisa. Ó. Eu tenho aqui uma glowstone. Eu podia botar direto o baú em cima depois que eu me dei conta, mas... Pelo menos está aí para iluminar direitinho a parte. Aqui a gente sobe. Temos dois níveis. Tá? Aqui eu botei uns vazinhos nas janelas para enfeitar. Tá? Aqui em cima eu deixei a glowstone aparecendo porque não tem problema. Aí descemos aqui e temos mais uma área de depósito. Puxamos. Eu fiz todo de palha, de bloco de palha com algum cascalho. O pessoal sabe que eu gosto de cascalho. Eu gosto de cascalho na minha textura. Aqui não é tão bonito. Mas pelo menos fica legal para dar uma randomizada, assim como... Não fosse algo padrão. Eu gosto desse mesclado que não fica tão normal. Já anoiteceu. Noite... A lua está lá subindo ao céu da Vila Medieval. Ah, que bacana. Esses postes não são definitivos, tá? Eu só fiz só para dar uma iluminada de noite. Ah, gente. Está bonitinho. Olha só que legal está ficando. Que legal está ficando. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos voltar para o dia para poder mostrar mais uma coisinha para vocês. Bom, ponte, casa do ferreiro e celeiro estão concluídos. Falta fazer mais algumas casas, falta fazer igreja, falta fazer uma taberna. Aos pouquinhos eu vou aumentando e quero fazer uma posadinha também. Tá? O pônei saltitante lá que nem no Hobbit. Vamos ver então como nós vamos fazer. Mas aos pouquinhos eu vou ajeitando isso aqui. Quando eu tiver vontade eu vou jogando. É uma coisa que eu faço bem com calma. E a outra coisa que eu fiz hoje de manhã antes de começar a gravar esse vídeo. Foi isso aqui, ó. Que a nossa... Eu estava tentando fazer uma base para o nosso muro. Eu vou cercar isso aqui com muros, tá? Como se fosse uma muralha de castelo. E eu estava juntando bloco. Eu acho que eu cheguei em um ponto bem legal. Que é isso aqui. Tá? Essa aqui vai ser a visão de quem está por fora. Aqui em cima tem meio... Para a gente poder andar. E depois vai ter mais um para cá, ó. Isso aqui tudo vai aumentar. Vai ter mais um para esse lado. Porque nós vamos ter três aqui em cima. Na verdade eu botei um... Isso aqui não era aqui. Isso aqui era aqui. Mas é como eu fico mudando toda hora. Que nem eu falei do negócio da ponte. Eu venho aqui e mudo. Eu não sei se fica melhor assim. Ou se fica melhor com as escadinhas. Toda hora eu estou mudando. Um monte de coisa aqui. Por isso que eu não gosto de fazer nada de hora. Não me importa de fazer tutorial. Mas depois que estiver feito. Não quando eu estou criando. Porque eu preciso trabalhar. E nesse meio tem um troço flutuando lá em cima. Eu tenho que tirar aquilo lá que está feio. Eu fico... Faço e desfaço. Faço e desfaço. É muita coisa diferente. Então se vocês quiserem eu faço sim um tutorial. Tanto da muralha. Quanto daquela casa que vocês pediram de dois andares. Quanto da ponte. Mas eu vou deixar para fazer isso mais para frente. Esse é recém o terceiro episódio. Originalmente... Está chovendo. Vamos tirar já a chuva aqui. Originalmente eu tinha pensado em fazer nessa parede aqui. Uma cerca já para fechar a nossa cidade. Porém vai ser muito pequena. Eu vou ter que botar essa cerca lá atrás. Porque desse jeito não vai dar certo. Eu acho que vai ser lá naquela montanha. Eu vou fazer por lá. E vai vir a cerca aqui pelo rio. E eu vou usar toda essa área para construir. Como eu falei. Não é uma série que vai ser rápida. Volto a dizer. Eu não estou usando nenhum plugin. Não estou usando o Wordedit. Não estou usando nada. Esquemática. Para pegar as coisas prontas. E colocar aqui em cima. Não. Estou fazendo eu. Como eu falo. Eu não tenho pressa. É uma diversão. A rama tem a terapia dela. Eu tenho a minha terapia. Que é jogar aqui do meu jeito. Então eu vou construindo aos poucos. E fazendo essa cidade crescer. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Os cavalinhos. Com o mod da animação. Do Better Horses. Vocês podem ver que ele mexe a cabeça. Sacó de rabo. É bem legal mesmo. E o divertido. Deixa eu ver. Eu domei um cavalo. Que é o Dominó. Cadê o Dominó? É preto com bolinha branca. Vamos achar. Cadê o Dominó? O Dominó tem aquela música do Kiss. Lembram? É. Está lá o Dominó. Vem cá. Vamos dar uma banda aí. Para mostrar para o pessoal. Ó. Não vai dar para ver muito. Opa. Acabei caindo na água. Vou afogar meu cavalo. Que legal. Deixa eu dar um F5 aqui. Vamos achar um lugar para a gente sair. Para lá. Pronto. F5. Ó. Cavalo galopa. Isso foi inscrito. Não me lembro de cabeça agora quem foi. É muita gente, gente. Me desculpa. São mais de 300 comentários por dia. Mas agradeço muito a dica. Provavelmente no episódio que vem a Mirelle vai estar junto aqui. E eu vou mostrar ela galopando. Ela que gosta de andar de cavalo. Então o mod vai ajudar bastante. Deixa eu... Vamos ver lá o cavalo. Ó. Bem interessante. Bem legalzinho. Como é um mod que não é pesado e não tem conflito com muita coisa. Eu não sou muito fã de mod. Mas essas animações assim eu acho bem legal mostrar para vocês. Tá, gente. Vila Medieval está crescendo. Construções novas. Eu não estou satisfeito com aquele topo, tá? Confesso que tem alguma coisa que não está legal. Cada vez que eu venho aqui eu mudo alguma coisa. Eu boto uns detalhes a mais. Mas, sei lá. Tem algo que não está fechando. Provavelmente eu vou mudar isso aqui ainda, tá? Mas era só para mostrar para vocês. Precisava de um celeiro. Precisava de uma casa de ferreiro. A casa eu achei que ficou bem legal. Mas eu quero dar uma mexida naquela torre. Colocar mais uns detalhes ainda. E eu devo começar a fazer já para o próximo episódio. Há uma mina aqui embaixo. Que é onde o ferreiro vai pegar o ferro para poder fazer as ferramentas. E vou fazer nessa parte aqui. Eu vou abrir essa área. E fazer uma plantação de trigo. E um moinho d'água. Por hoje ficamos por aqui. Antes que cheguem aqui o pessoal. E acabem atrapalhando o vídeo. Acabou dando tempo para gravar. Digam aí o que vocês acharam da muralha. Deem algumas ideias. Eu acho que ficou bem legal assim. Isso vai ser mais para frente. Primeiro eu vou dar... Eu vou dar... Eu quero fazer ainda a igreja. Quero fazer ainda a taberna. Quero fazer a pousada. Quero fazer mais algumas casas. Para depois pensar em cercar a casa. Eu já separei essa área. Quero fazer uma coisa construída aqui. Cravada na parede. Que eu acho que vai ficar bem legal também. E eu quero fazer a minha construção daquele lado. Depois disso eu me preocupo com paredes. Com o castelo. Isso vai ser coisa mais para frente. Vai ser uma série bem demorada. Não se preocupem. Aos pouquinhos. Lembrem que eu tenho série todos os dias. Eu não posso me dedicar somente a uma. Se fosse só essa era muito fácil. Eu jogava a semana inteira. E na outra semana eu estava com o vídeo pronto. Mas como eu tenho outras séries com muitas construções. E muitas coisas para se fazer. Fora as séries que eu gravo com o Pampa também. É complicado ficar muito em cima de uma série só. Mas é uma coisa que eu gosto de construir. Vocês sabem. Então aos pouquinhos. Eu vou fazendo. E vou deixando a cidadezinha mais legal. E daqui a pouquinho. Quando tiver um pouquinho maior. Eu já boto para download. Para vocês darem uma olhada. E cada nova construção. Eu vou dando um mapa novo para vocês. Tá gente. Ficamos por aqui. Por hoje. Deixa eu acabar o episódio aqui na frente. Nossa celeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo. Dê um like. Dê um favorito. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Twitter, Facebook e Google Plus estão aí para ajudar. O canal está crescendo bastante. Graças à ajuda de vocês também. Isso sempre é um incentivo. Para a gente trazer coisas novas para o canal. O canal da Mirelle também chegou. Nos dois mil. Eu cheguei nos seis. E o crescimento está muito legal. Obrigado mesmo a todo mundo que está ajudando nessa parte. Vocês são dez. Com certeza. Brigadão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E hoje vai ser um videozinho mais curtinho. Que daqui a pouquinho está o pessoal para continuar com a nossa correria aqui em casa. Tá gente. Ficamos por aqui. Like favorita sempre. E tchau, tchau.